O retorno do Mega Drive, novo Bioshock sendo produzido e treta com o Epic Games. Tudo isso e muito mais agora no resumo de final de semana do Central Point. Os fãs do lado verde da força sempre tiveram um Big Boss super bacanudo e não é agora que será diferente. Parabenizando a equipe da Santa Mônica da Sony, o titio Spencer mandou um tweet dando aquela saudação bem bonita pelas boas notas do lançamento de God of War e fez a questão de mencionar com o arroba as equipes envolvidas. É a primeira vez que Spencer parabeniza seus concorrentes e com certeza não será a última. Titio Spencer é um amor e merece ser protegido, não vou negar não. E ainda falando da chegada do careca espartano, a Sony do Brasil fez um vídeo bem legal sobre os bastidores da dublagem de God of War com Ricardo Juarez contando um pouco mais sobre o personagem. Ricardo conta que teve muitas transições entre um credo saivoso e um mais suave para equilibrar o personagem. Vale a pena dar uma conferida, ainda mais quando você percebe que é a voz do Zenyatta saindo de espartano. Rolou o Sega FES 2018 recentemente e dentro dos anúncios tivemos um grande retorno. O famoso Mega Drive estará voltando, só que agora é uma versão mini. Até agora o aparelho só foi confirmado para o Japão, além de não ter uma data de lançamento. Será que foi esgotar rápido que nem foi com o Nintendo Mini? É esperar para ver. A Electronic Arts revelou que um modo de jogo novinho está chegando ao Battlefront 2. O modo se intitula Ewok Hunt e você poderá controlar Ewoks contra Stormtroopers podendo reviver a batalha de Endor. Um fato bastante curioso é que você vai poder encarnar os bichinhos peludinhos. Esse novo modo bizarro chega em 18 de abril para a galera do Battlefront 2. Pode ser que os órfãos de Bioshock tenham uma luz no fim do túnel. Segundo a Kotaku, a 2K pode estar produzindo um novo game da série. A reportagem original tem foco nos bastidores do estúdio Hangar 13, porém menciona um projeto sendo desenvolvido com o codinome de Parkside. Mas tudo vem sendo extremamente secreto e como não há nenhuma confirmação oficial, levem tudo como rumores. Mas que seria uma boa notícia ter um novo Bioshock, olha, com certeza seria. Players de Fortnite, prepare-se que muitas mudanças estão vindo aí. Trata-se do novo item Porta Fort, que é basicamente uma granada de fortaleza. Ao arremessá-la, ela cria uma fortaleza de três andares bem no meio da batalha, tipo aquelas cápsulas do Dragon Ball, sabe? Além do item, um novo sistema de repetição foi adicionado, te permitindo rever jogadas de pontos e ângulos diferentes. É uma boa pra dar uma treinada nas táticas. O que vocês acharam? Cliff Benzinski é bem conhecido por seu trabalho na Epic Games e também por seu desenvolvimento com Gears of War. Mas ele deixou a companhia e parece estar tendo certa dificuldade por ter seus funcionários sendo roubados. Cliff atualmente lidera a Boss Key Production. E segundo ele, a Epic andou tentando contratar o pessoal da Boss Key e ele não gostou nada disso, viu? Cliff até tweetou uma solicitação que a Epic parasse de tentar contratar sua equipe e quer espaço pra mais jogos neste gênero. É, polêmica! Será que vai dar treta? A gente vai ficar de olho. Enfim, meu povo, pra mais dúvidas do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia. E pra mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau!